Eu sou o Lucas Almeida, eu trabalho no IPOG, sou consultor de carreiras pelo IPOG. É bastante importante para os nossos alunos terem uma visão da área de segurança num formato simplificado e acessível, onde a gente saiba a complexidade dos conteúdos, a necessidade de implementar a segurança e, particularmente para mim, foi bastante importante o treinamento, porque a linguagem é acessível, a linguagem me permite estar trabalhando as questões de segurança e estar passando para outros também essas questões. Então, recomendo bastante o treinamento, agradeço a ACADTI pela parceria e pela oportunidade. A empresa que eu trabalho está subordinada a leis internacionais e, no próximo ano, a gente tem o desafio do LGPD. Então, todo o conhecimento que você puder adquirir nesse contexto é essencial para a empresa e para os trabalhos que nós vamos produzir. E a escolha da empresa, da ACADTI, é pela qualidade do trabalho e pela metodologia. Eu acho que ter como parceiro a Iconsul é alguma coisa que é muito relevante para você produzir trabalhos e produtos de boa qualidade corporativamente. Bom, eu trabalho com consultoria de infraestrutura numa multinacional e eu tenho um viés muito técnico, o que dificulta, às vezes, fazer um approach com o usuário final sobre as melhores práticas, os melhores comportamentos relacionados à segurança da informação, como o cara pode proteger os dados da companhia, até os dados pessoais deles mesmo, que fora da companhia isso pode se tornar um risco. E o curso foi muito bom por causa disso. Ele te dá um overview muito grande sobre os melhores comportamentos, como o cara pode aplicar aquilo lá fora da companhia, com o equipamento da companhia, quando não está dentro da empresa, no perímetro técnico da empresa. A questão de compartilhamento de informações, que muitas vezes são feitas de maneira natural. O usuário está numa conversa, acaba vazando informações privilegiadas, sem perceber. E esse treinamento, ele te dá um approach muito bom sobre como ensinar isso para o teu usuário final. O mais importante para mim, nesses dois dias de curso, foi me conectar com pessoas que não são só da área de tecnologia e de segurança, como a gente está acostumado, mas ter uma classe mista com advogados, jornalistas, pessoal de social media. É muito importante para as empresas terem profissionais que tenham bastante conhecimento na proteção de dados, ter conhecimento de como construir contra as medidas e estabelecer uma segurança condizente a padrões internacionais de segurança. Acho que o ambiente e as pessoas que estão participando colaboraram muito para o aprendizado também, e também na troca de experiência com as suas realidades. E o conteúdo e o material apresentado, ele segue um padrão internacional, com uma grande riqueza de informações e dados de grande relevância para o tempo. Eu acredito que após a experiência vivida hoje, eu tenho mais condições de aplicar técnicas que garantam a segurança da empresa para que eu auxilie e crie mitigação de riscos corporativos.